bem pessoal vamos dar início a um novo conteúdo que tem o seguinte tema como desenhar um extrato de peixes com lápis de cor aquarelado é só eu sinceramente eu tô apenas treinando apenas pesquisando como se comporta o lápis de cor aquarelável e eu resolvi fazer tela para ver como se comportava e logicamente é um abstrato é um desenho livre então eu resolvi fazer os riscos primeiramente e depois fui acrescentando as cores né dosando as coisas para não ficar mais pesado do lado e mais leve do outro e comecei a fazer né coloquei um azul lá por cima você sabe que o aquarelável ele se mistura com água né tá certo e aí fica uma parte mais escura outra parte mais né degradê mais clara etc e eu fui acrescentando apenas seguindo né os riscos aí que foi feito aleatoriamente né tá certo então pessoal vamos ver os resultados finais né o importante é que nós obtemos alguns resultados e benefícios eu sempre falo né o desenho e a pintura seja de qualquer técnica é uma terapia tá aí sendo terapia né serve para desestressar relaxar e também aumentar a autoestima para aqueles que falam né aqueles que só acompanham né e assistem né e vem vai obter só o relaxamento e o desestressamento né e nós estamos vivendo tempos críticos hoje né que estão corridos sem estresse e tal serve né serve para como terapia né para a gente desestressar relaxar né e pessoal eu já tô quase já no finalmente foi bem curto né esse conteúdo né e eu quero incentivar você já começar né também a fazer né desenhar e pintar com lápis de cor né e vendo algumas regras simples né como um rajador eu sei que é um trabalho né que é um conteúdo que não vai precisar usar muita luz nem muita sombra mas a gente usa pouca né nem perspectiva né e eu quero pedir para aqueles que aqueles que não me seguem né aqueles que não são inscritos no canal que faça né isso por favor né e também deixe seu like deixe sua curtida né compartilhe com os amigos deixe seus comentários né e se vocês quiserem algum desses conteúdos feito em tela vocês podem fazer o pedido escolher né a gente tá certo aí a gente que faz chegar na casa de vocês tá bom quero agradecer a todos por estarem assistindo